Paz e harmonia. Na verdade, o Éclus não vai ensinar nada. Jesus é quem nos ensina. A gente só vai transmitir os ensinamentos dele. O Espírito Hermano disse que na escola do Evangelho somos todos aprendizes. Imaginemos o mestre como é para o Hermano falar somos, usando também a pessoa dele como aprendiz. Aliás, ele fala em determinado momento que nós somos candidatos a aprendizes de discípulos. Candidatos a aprendizes de discípulos. Ele fala nós. Ele também se coloca nessa condição. Então, a gente está bem lá na retaguarda. Mas, vamos aqui estudando juntos. Muitas vezes o palestrante, orador, é aquela pessoa que apenas vai animar a conversa. E a nossa palavra não é exclusiva. Ela é franqueada. Quem quiser participar. Desde que a gente esteja dentro do tema, para não sair muito fora, né? Então, só levantar o dedinho aí que a gente troca as ideias. Então, o tema da noite. É o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Mas a gente gostaria de fazer a leitura das bem-aventuranças, né? Para a gente ter uma localização, um foco depois nesse versículo. Então, vamos lá. Antes de proferir, a gente vai entender que aconteceu algo muito interessante. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. A gente ainda estava, ainda pouco, humildinho falando que todo momento em que Jesus vai chamar a humanidade, vai chamar o homem para uma questão de espiritualidade, ele vai estar sempre buscando levar o nosso padrão, elevar o nosso padrão vibratório. Então, ele subiu a um monte e, obviamente, quem estava para ouvir o acompanhou. Então, toda vez que a gente acompanhar Jesus, mesmo que a gente esteja numa planície, nós estamos subindo a um monte. Porque é o aspecto de elevação da nossa vibração, do nosso padrão vibratório. E assentando-se, aquela postura de tranquilidade, de realmente estar ali para oferecer aquilo que ele tinha de melhor naquele momento, numa postura bem tranquila, assentando-se, no sentido de serenidade e nivelando-se a algo que é, obviamente, favorável ao entendimento da maioria. E naquele momento, Jesus falava principalmente para o ser profundo da nossa intimidade, para o nosso espírito. e essas palavras ressonam na atualidade, desde dois mil anos. E ele dizia, as minhas palavras são palavras para a vida eterna. Com certeza, vai fazer um significado cada vez maior nas nossas vidas, à medida do nosso progresso, do nosso entendimento, da nossa evolução. e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Naquele momento, ele trouxe essas informações. A gente vai perceber que o abrir a boca é um gerúndio, né? Jesus continua trazendo isso para nós. À medida em que a gente, como no momento agora, damos ouvidos a essa fala do Centro de Montas Bem-aventuranças, nós percebemos que ele está fazendo isso agora. Vai estar fazendo amanhã, porque é o constante, é o gerúndio, né? Então, e abrindo a sua boca, os ensinava, porque desde o passado remoto, as nossas experimentações no mundo físico, através das reencarnações transadas, nós temos recebido orientações, ensinamentos, destes profetas da Antiguidade, que eram inspirados pelo Cristo, aqueles eram médios do Cristo, e, na atualidade, através dos Espíritos que nos orientam, trazendo as mesmas informações, porque Jesus disse que o Evangelho seria pregado a todos os povos, e que chegaria a um determinado momento em que todos os povos teriam conhecimento do Evangelho. Aliás, ele até diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele, Jesus, a mim, convém reuni-las todas num só rebanho, que aí, a partir desse momento, haverá um só pastor. Nós vamos perceber que os ensinamentos do Cristo serão, no futuro, comum entre todos os seres que habitarem no planeta Terra. E aí, independente daquilo que a pessoa venha a professar no sentido da sua disponibilidade íntima, de que ele abraçar dessa ou aquela filosofia, ou religião, os ensinamentos cristãos estarão aí no bojo como apreciação para todos, para, obviamente, o convite à vivência. Então, ensinava a dizer bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede, de justiça, porque eles serão fásticos. bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos percebendo que existe uma composição em um processo de harmonia e, obviamente, até nas falas de Jesus a gente vai perceber que existe uma evolução. Ele começa a dizer bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vai dizer que a incredulidade tem zombado desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. até porque muitas vezes a gente vê pessoas dizendo ah, você é um pobre de espírito. Existe uma diferença entre pobre de espírito e pobre em espírito. E aí os Espíritos vão dizer, por exemplo, São Francisco de Assis era pobre de espírito, mas ele não era pobre em espírito, em espírito ele era muito rico, virtuoso, evoluído. quem mais demonstrou pobreza de espírito foi Jesus. Até mesmo corroborando com as questões da própria existência física que ele viveu. Porque ele dizia o seguinte, as aves têm seus ninhos, as feras têm seus covios, mas o filho do homem não tem sequer uma pedra para recostar a cabeça, porque Jesus não tinha. Nem uma casinha do BNH, nem um financiamento aqui do governo dos Estados Unidos de uma moradia, na realidade era o mesmo que ele tinha era o dia e a noite e com certeza o seu coração cheio de muitos valores, porque o amor pleno não se apegou de forma alguma a nenhum bem e é isso que ele nos conclama. sermos pobres de espírito. Por mais que o indivíduo tenha recursos financeiros, dinheiro, prosperidade física, pode ser pobre de espírito. Francisco de Assis, percebendo a história, tratava-se de um nobre, o pai é comerciante muito próspero, muito rico, ele vivia uma vida de um príncipe na sua juventude. Em determinado momento, quando ele começa a receber aquele chamado de Francisco que reconstrói a minha igreja, a princípio ele acreditava que era o aspecto mesmo de reconstruir a igreja no sentido físico, até compreender que era bem espiritual. Bem espiritual. quando ele mesmo vai dizer o sermão das bem-aventuranças dentro do Vaticano. Uma entrevista que ele pediu para ser diretamente com o Papa naquele tempo, porque ele queria continuar com aquela instituição que ele havia fundado, o franciscano, devotados à pobreza, para trazer realmente o evangelho recantado entre nós, naquele momento em que já havia sido instituído o catolicismo, modificando os princípios da Igreja de Jesus, porque Igreja significa corpo doutrinário do Cristo, não uma edificação, não uma instituição focada em princípios dogmáticos. a própria doutrina espírita, se existe algum dogma, isso é a fala dos Espíritos, esse dogma é a reencarnação. Não existem dogmas, é uma doutrina livre de complementos, de amuletos, de manifestações extremamente físicas, de oratória decorada, então ele vem recantar para a gente essa questão de ser pobre de espírito, o pobre de espírito é aquele que não se deixa escravizar pelas coisas do mundo. Tem uma passagem muito linda no Evangelho segundo Espiritismo, de uma senhora que saia para fazer a caridade, vestia a sua roupa mais simples, porque era uma dama da sociedade, e ali, naquela carruagem providencial, medicamentos, roupas, cestas de alimento, recursos básicos para socorrer os necessitados, quando ela retornava para casa, era a dama da sociedade, até que um dia, uma das suas assistidas, vendendo recursos que ela fazia manualmente, reconhece a benfeitora e ela fala cala-te e não fala com ninguém, e aí fala na continuidade, assim fazia Jesus. O bem que a gente faz, a gente guarda convosco, porque é o bem de Deus. Todo bem, toda manifestação provém do alto. e bem-aventurado, o significado de bem-aventurado é que a gente tem que compreender que é feliz aquele que se faz instrumento do bem, porque é a manifestação do próprio Deus na criatura, e a gente vai perceber isso na sequência. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. A gente tem que compreender a razão do choro. Aliás, na própria fala, na parábola dos últimos dias, existe aqueles que choram e aqueles que rangem os dentes. O choro é, muitas vezes, do arrependimento e o ranger de dentes é da revolta. Mas, muitas vezes, a pessoa chora porque ela está sentindo a dor física sem a assimilação espiritual do que está acontecendo no aspecto psicológico. Ela está sendo apenas sintomática daquilo que ela percebe de dor física. E, às vezes, se a coitada se faz vítima, se vitimiza e chora. Aos olhos da espiritualidade existe misericórdia, sim. Mas a própria criatura ainda não se constrangeu no aspecto de reconhecimento do porquê é que ela chora. Mas ele diz bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. E a gente vai compreender que, realmente, essa vítima é bem-aventurados os que choram. Vamos compreender qual o motivo desse choro. Porque é melhor ainda e em qualquer situação a gente chorar ou que nos façam chorar do que as pessoas chorarem porque nós as fizemos chorar. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Nós vamos focar mais nesse versículo. Vamos antecipar porque nós vamos voltar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. e a gente tem que compreender bem que Jesus é um exemplo maior de bondade, de humildade, de amor, de renúncia e tudo mais. Podemos interpretar esse bem-aventurado que tem como ser de justiça como justiceiro alimentar-se de fazer a justiça. Muitas vezes muitas pessoas interpretam ao pé da letra e querem fazer com as próprias mãos. Fazer justiça não é vingar. Fazer justiça não é legislar. Porque a própria lei do homem é transitória. Quantas vezes a gente tem percebido os códigos do homem modificam-se, apropriam-se novas leis de acordo com a evolução. Porque nós sabemos que a única lei e a única justiça real, perene, indestrutível e a temporal é a divina. E essa nós só vamos nos tomando conta do aspecto de uma abrangência de assimilação à medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de moral. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas acontece o seguinte, você vive aquele processo, nós vamos perceber que a fala proposta de Jesus está no futuro. Serão, muitas vezes a gente está sofrendo um processo agora que não vai ser imediato nessa existência ou talvez nem na próxima, nós não sabemos quando, quando. Mas, uma coisa é certa, serão fartos de justiça. A coisa vai estar no nível de equilíbrio. Quem está farto está satisfeito e, obviamente, vai estar no equilíbrio da justiça, porque ele está falando fome e sede de justiça, não é? se alimentar de justiça, descedentar-se de justiça, é viver a justiça? Sim, mas, principalmente, promovendo-a em relação ao outro. Em tudo que a gente for consitado a participar, se a gente usar os três escritos de Sócrates, vocês todos conhecem os escritos de Sócrates? Para primeiro saber se é bom, se é verdadeiro e se é justo. Quando alguém ia falar com ele alguma coisa, ele falava assim, eu te propôs esses três. Se faltou um desses, para mim, já não dá nem para seguir na conversa. Porque, muitas vezes, a coisa pode ser boa dentro da conveniência daquela pessoa. pode ser justo numa ótica bem relativa. E, às vezes, pode ser verdadeiro, mas pode trazer transtorno e dificuldade, principalmente, para o alvo daquela apreciação. Então, às vezes, a justiça que nós estamos esperando é uma justiça que seja favorável tão somente a nós. Mas, quando Jesus fala, ele fala ampliando em relação a todas as pessoas. Porque ele está falando de uma vida futura. Serão, haverão, terão. E, obviamente, pode ser, muitas vezes, em alguns aspectos, por causa dos méritos da criatura ou dos esforços que ela está fazendo, quase que imediato. Não naquele momento da vivência, mas no momento seguinte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançou? Não, alcançarão. Está tudo no futuro. Porque a pessoa começa a instalar em si aquela felicidade de ter compaixão. A parábola que a gente está estudando, a parábola do Bolsonaro, que usou de íntima compaixão, que é misericórdia. O que é a pessoa misericordiosa? É aquela pessoa que tem pena de si mesma? Também. Mas, principalmente, em relação ao outro. De maneira tal que ela se coloca no lugar do outro. Como na parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquela pessoa que se aproxima porque ele sente e passa até a vivenciar a dificuldade do próximo. Isso é usar misericórdia. E se nós pudéssemos realmente fazer uma observação da nossa ficha kármica, a gente pararia de reclamar. Porque existe muito mais atenuantes de misericórdia na nossa vida em relação a nós mesmos do que aquilo que a gente deveria ser cobrado. Ah, mas você está sendo muito dramático nesse... Não. É verdade, gente. Se a gente acha que está ruim, poderia ser muito pior se não houvesse misericórdia. E a misericórdia está dentro daquilo que a gente falou ainda há pouco no nosso estudo. Espíritos que afiançam uma certa estabilidade para que a gente possa ter um momento de paz, de harmonia, de equilíbrio, porque a gente não sabe qual vai ser o próximo passo e a dificuldade que a gente vai enfrentar. Porque a vida é cheia de desafios. Ninguém aqui recebeu um bilhetim lá na porta do plano espiritual quando vinha para reencarnar, garantindo que você seja feliz o momento todo. Aliás, felicidade é algo para o futuro. O que a gente tem é a felicidade que latia, ou seja, momentos de alegria. Nós nem sabemos o que é a felicidade. Porque muitas vezes a pessoa fala, a felicidade tem uma casa bonita, com piscina, a felicidade é ter uma bolsa da Louis Vuitton, é usar um perfume de chanel, a felicidade é ter ser bonita, é poder fazer plástico na hora que eu puder, é ter dinheiro para comprar o que eu queira, é estar na presença de pessoas bonitas, no ambiente sempre. Às vezes, a felicidade para a pessoa é aquilo. Mas, na realidade, a felicidade é um sentido, é um sentimento. e nós temos emoções, alegrias, momentos de euforia, de alegria. O que é constante ainda está por acontecer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o misericórdia, o futuro. Vamos alcançar de acordo com o que a gente estiver vivenciando agora, principalmente em relação ao próximo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles viram a Deus. Então, olha, vocês verem que coisa interessante. É uma ascensão, né? É uma escada, tem os degraus ascensionais. Não colocou aqui bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, porque eles viram a Deus aqui, não. Colocou mais à frente, porque é um processo, é uma trajetória, conquista. Jesus está trabalhando aqui o nosso raciocínio, para a gente compreender como é que se dá o processo. Mas que coisa interessante, vem-lhe atrasos puros de coração. A pureza de coração é uma conquista muito árdua, porque nós, para termos o coração puro, o que é que a gente tem que, primeiramente, a limpar? o nosso modo de ver, porque é através dos olhos que nos entram as informações. Então, quando a gente tiver realmente nessa fase de equilíbrio, de alimpar o modo malicioso de observar a vida e o modo vivente e operante das outras pessoas, a gente começa a purificar o nosso íntimo, o nosso coração. porque a gente não vai fazer julgamentos. Toda vez que você traçou já um aspecto de composição, de um julgamento, percebe-se que tem aí a nossa deformação, a nossa dificuldade. Porque o Espírito mais elevado que pisou na Terra quem foi? Jesus. E o que ele diz em termos de julgamento? Eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Percebeu? E nem Deus Deus não julga ninguém porque ele estabeleceu as leis perfeitas. O que é? Juízo. Consciência. Então, é o próprio indivíduo que se julga ou que julga ser si mesmo. Será réu de juízo, como dizia Jesus. Então, é réu de consciência. Somos nós. Na medida do nosso progresso, a gente é compreendendo que a gente vai aliviar todo o nosso débito, tudo aqui que a gente vai se complicando na vida através de fazer o bem. Olha aqui. Existe uma lista de como a gente deve viver para poder alcançar esse processo. Então, vamos adiantar para a gente ir lá no nosso, né? Para ver Deus. Será que nós vamos ver Deus assim? Olha lá, olha o Deus. Olha o Senhor aqui. Jesus, quando ele olhava para um indivíduo na sua frente, ele via Deus. Então, ver Deus é ver toda a sua expressão na criação. E, em termos de no planeta Terra, em qualquer outro ordem de existência, onde estejam ali convivendo e vivenciando as experiências evolucionais de espíritos, o mais valoroso será o ser que já atingiu a condição da racionalidade. E, principalmente, que já na racionalidade fomenta o sentimento na sua maior pureza, que é o amor. Então, é o ser humano. E, na sua perfeição relativa no ponto em que ela se encontra. Por exemplo, Jesus, esse ser extraordinário que veio à Terra, em determinado momento, os discípulos, ele falando de Deus, ele fala seja vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele não fala o meu Pai, porque o Pai de Jesus, apesar de ser o mesmo nosso, mas em processos de avaliação evolucional, o dele é muito maior, não é? Porque a visão que ele tem de Deus é muito superior à nossa. Por isso que ele fala seja vós, pois, perfeito, como perfeito, é o vosso Pai Celestial. Até nisso. Então, cada um de acordo com aquilo que compreende, assimila de Deus, e venci. Você já tem um conhecimento de bondade, que Deus trabalha, então, em você a bondade. Misericórdia, que trabalha, então, a misericórdia dentro daquele padrão que você já é capaz de realizar. Mas ele fala mais à frente, quem vê a mim vê ao Pai. Porque os discípulos falam assim, Senhor, então mostra-nos o Pai. Aí ele fala, quem vê a mim vê ao Pai. Então, nós não vamos nunca ver Deus numa forma física. Porque Deus está em toda parte, manifesta-se em tudo e em todos. Se ele está em toda parte, ele está dentro do bem, que é o perene, o constante, o imutável, e ele está presenciando tudo aqui que nós fazemos de mal. Porque o mal é um estado transitório para a nossa ignorância. Porque, na visão dos Espíritos superiores, o mal nem existe. E ainda bem, porque se existisse, seria também tão perene, tão persistente, existente, e complexo com a do bem. toca aí. Então, uma coisa é ver Deus, entender Deus e sentir Deus. Diferente daquilo de a gente ter ouvido falar de Deus. Um dia a gente vai estar bem mais profundo nisso, né? Eu acho que andou um pouquinho para cima. Tá bom. Aqui, ó. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Serão. Tudo é um processo futuro, né? E a gente percebe que os que fazem hoje o trabalho da pacificação já são observados com uma ótica totalmente diferente do que aqueles que fomentam a guerra. A discórdia, a dificuldade, a intemperança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. e a gente vai perceber que existe uma dificuldade muito grande daquele que sofre a perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça. Que é diferente de sofrer a perseguição pela justiça. Entenderam? Porque se você está sofrendo a perseguição pela justiça, é porque você está na condição do malfeitor, de um contraventor. Agora, por causa, pela causa da justiça, são aquelas pessoas que puguinam, que porfiam por uma vida mais justa, por uma igualdade de direitos. Porque a igualdade de direitos é para todos, mas ela só é realmente aferida de acordo com a lei de causa e efeito. tem pessoas que vão sofrer aquilo que a gente acha, de uma certa forma, uma perseguição injusta pela justiça. A pessoa matou, mas ele estava passando por ali e o que matou fugiu e foi visto na cena do crime e alguém pegou e foi ele ali. É esse aqui que matou e não foi. Alguns casos, inclusive aqui nos Estados Unidos, de pessoas que depois de anos não saem, descobrem até serem ressarcidas com recursos financeiros que nunca vai pagar o tempo que uma pessoa ficou 10, 15, 20 anos em reclusão. Mas a gente sabe como espíritas, estudantes da lei de causa e efeito que a gente tem se esforçado para conhecer, que não existe injustiça. Ali foi ali uma quitação de débito. Então, nada, 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 nada acontece sem o consentimento de Deus. E obviamente que a lei de causa efeito está sendo trabalhada. Não existe justiça, até injustiça, até naquilo que a gente vê com os nossos olhos que é injusto. A gente vai trabalhar com a misericórdia, tentando atenuar uma dificuldade, uma dor, um sofrimento. Mas ali pode ter certeza que existe um resgate daquela pessoa que está passando por aquele problema, por aquela dificuldade. Nada, nada acontece por acaso na nossa vida. Tá? Mas nesse sentido aqui, a pessoa vai ser realmente bem-aventurada. É trabalhar, esforçar para que todos possam vivenciar uma vida mais justa, uma vida mais favorável, com melhores condições de vida. Nós percebemos, por exemplo, que estamos passando um momento quase que global de muita injustiça, muitos desvios de recurso público através de malabarismo de justiça por parte de políticos e de pessoas consagradas à justiça, que deveríamos ter a confiança e depositar neles toda a esperança. No entanto, a gente sabe que existe um porquê disso. Quando a gente estuda as obras de Emmanuel, por exemplo, que vai tratar lá do direito, percebendo a vivência daquele patriciado romano que instituíram leis, estabeleceram, inclusive, com um certo êxito a questão da família, ali havia muita muita coisa por trás dos planos. E, na atualidade, a gente percebe a mesma coisa. Somente no futuro, por isso que a gente falou no futuro, verão, serão, porque muita coisa haverá de ser modificada aqui ainda no planeta. Existem muitos espíritos que estão aqui temporariamente, não obstante, muitas vezes, sejam muito inteligentes, mas estarão aqui temporariamente com o que fazendo um estágio. Se forem realmente estabelecidos na aprovação, vão permanecer. Caso contrário, não vão voltar para lá de onde eles vieram, porque os mundos são solidários e mundos na condição do nosso, mundo de prova e expiação, que ainda não é um mundo regenerado, ainda mesmo na condição de mundo de regeneração, que é o próximo passo que nós vamos entrar agora, espíritos de níveis muito variados reencarnam nesses mundos e a Terra é um deles. A diferença será no mundo regenerado. No mundo regenerado, a gente vai entender, por exemplo, aquela pessoa cometeu um crime, passou um tempo em reclusão, resgatou o seu crime, o seu crime de acordo com a lei estabelecida pela justiça, então ela vai ser recambiado na sociedade, reintegrado na sociedade. E ali ela então vai poder viver na harmonia a partir daquele ponto porque ela resgatou o seu débito. O mundo regenerado é assim, todos os espíritos que tiverem resgatado os seus compromissos poderão estar vivendo e é um mundo com certeza muito mais feliz porque existe uma justiça e um equilíbrio nas minhas. as pessoas se respeitam, as pessoas não intervêm nas vidas das outras com desorientação e com desordem, muita coisa favorável e com certeza um progresso muito mais rápido para o passo de um mundo feliz que na hierarquia dos mundos o próximo mundo é um mundo mais feliz. Bem-aventurados vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha causa aí é pela causa do Cristo porque é Jesus que está falando. Nem vamos perder muito tempo agora porque é bem complexo e o nosso tempo avança e não vai dar para a gente falar do nosso que é bem-aventurados os mansos porque eles herdaram a terra. Bem-aventurados felizes serão os mansos vamos entender a questão o que é ser manso e aí eu peço a ajuda de todos vocês vamos participar o que é ser manso ser pacífico ser pacífico ser equilibrado ser equilibrado paciente misericordioso misericordioso o que mais? ainda não não chegou bem não encaixou bem ser justo ser justo está entrando dentro mas ainda não encaixou no nosso não caridoso caridoso vamos o que é ser manso? obedecer obediente mas o que é ser manso? o que significa? calmo calmo o que mais? humilde então vamos no antônimo o que é antônimo de mansidão de manso? bravo bravo o que mais? perigoso perigoso o que mais? a ver como é que no antônimo a coisa funciona mais que a gente já conhece mais de perto mas é verdade agora não precisa ficar constrangido não pode falar nervoso nervoso está entrando vou chamar meu nome a pessoa agressiva é uma pessoa mansa? é isso que eu vou falar agressiva vivento encrenquinha encrenqueiro aí você aberta o que mais? só consigo que não resiste confere ele vai dizer bem-venturados os manso olha o manso é que se a pessoa é uma pessoa agressiva ela não vai ser feliz de forma alguma ela não é bem-venturada para com o universo para com as pessoas mas para consigo mesmo porque a felicidade é um estado íntimo e ela não tem jeito de ser compartilhada tanto que se pudesse não existiria inveja a pessoa que está feliz no seu estado de alma ela erradia uma determinada energia que incomoda muitas vezes a pessoa que é contrária à mancidão entenderam? a pessoa mansa ela vai se contentar na condição em que ela se encontra no sentido de aceitar mas ela vai ser inconformada com aquela posição porque ela vai ter que lutar para sair daquele processo e estar ainda melhor você não pode se acomodar eu estou muito bem agora vai ter que estar melhor ainda entendeu? isso é um manso não é tão bom é mediano eu li essa frase e eu achava que o manso era ótimo então é duvidoso não é tão assim ainda dá para ir não fazer nem porque vai ser um manso cada vez mais manso ah tá igual a mancidão é um consenso é um processo constante continuado por exemplo a gente vai se amansando à medida do exercício o Chico recebeu até um estímulo da espiritualidade quando você estiver por rebelar uma pessoa a pessoa te causou uma transtorno e você quer agredir de volta com uma palavra aí você conta de 1 até 10 respira profundamente não funcionou não põe água na boca se for água gelada melhor ainda espere ela esquentar na boca porque é verdade um exercício que funciona outro dia eu vi alguém fazendo isso na minha frente porque a pessoa estava falando ela pegou e colocou a água a outra pessoa não percebeu mas eu percebi porque eu falei para essa pessoa faz isso uma dica não é minha não é do Chico coloca água na boca e eu rio tanto depois a água ficou quente ficou agora tem gente que pela sua ira pelo seu é perigoso até engolir aquela água porque é verdade o miasma fica concentrado mas ainda assim não vale porque é melhor você sofrer em si os males da sua própria intempestividade do que você repassar para frente e o André Luiz fala de que a cólera é contagente ela contamina tem até um conto num dos livros do Chico que conta um caso interessante uma pessoa estava trabalhando numa casa de família e tal e a patroa maltratou essa pessoa essa mulher e ela não quis falar nada e as vezes a pessoa dá a impressão de que é uma mansidão por isso que a gente falou que estágio ela foi mansa naquele momento porque era conveniente para elas não trair uma dificuldade se ela se ela se ela responder a altura a patroa ela ia perder o emprego o cachorrinho está sentadinho ali no quintal ela chega com toda a raiva e chuta o cachorro aí ela ficou aliviada porque o processo é automático e é mecânico ela descarregou a raiva a cólera do cachorro o cachorro saiu batindo com medo dela porque ela já tinha agredido então ela foi superior ela vai na rua e morde um carteiro que estava chegando o cachorro então soltou ali a cólera e deu instintivo e até pode se esperar porque é uma fera domesticada mas é uma fera dificuldade do homem e aí o carteiro vai para o hospital com muita raiva vem o enfermeiro para atender pensa as feridas dele lá cura e tal e ele reclamando xingando xingando e aí o carteiro assimilou aquela energia chega em casa já batendo no portão a mãezinha estava esperando ele com o jantar já preparado e ele olha mãe você quer saber de uma coisa você é um peso na minha vida ela era uma viúva e ele era o filho único e solteiro dentro de casa tomando conta da mãe ele era o arrimo e a senhora é um peso na minha vida e eu já estou cansado eu quero uma hora sumir eu quero desaparecer e aí a mãe respira profundamente era uma mãe espírita e era o dia do culto do evangelho aí a mãe falou meu filho a sua toalha vai lá toma o seu banho ele vai tomar banho quando ele volta ele já está um pouco mais calmo ela se assenta ela põe o jantar caladinha calminha e aí eu vou respirar na hora que o culto não vai participar ou participar vamos fazer o nosso culto ele lá respirando pesadamente participa do culto e aí vem a mensagem honrar a vosso pai a nossa mãe e outras coisas mais que vem no capítulo e ele fica muito constrangido porque André Luiz fala que nós temos que ser o terminal do mal a pessoa vem te contou uma fofoca não é paz se você viu uma coisa guarda pra você às vezes a gente é tentado a volta pra trás porque às vezes você viu uma coisa interpreta de acordo com a sua malícia e interpreta mal porque às vezes não é aquilo que você está vendo e aqui muitas vezes por uma fala pode se transformar num crime às vezes por causa que alguém falou uma coisa o outro vai te matar entenderam? e matações mata esperanças uma série de coisas a mudança é nossa e aí depois ao final do culto o filho oh mamãe me perdoa eu estava nervoso oh meu filho não tem problema eu te amo você é meu filho né então a mãe foi o terminal do mal porque ela já estava vivendo uma alma de mansidão mansidão porque se ela ficasse nervosa naquele momento o que ia acontecer ela ia brigar com o filho ainda que ele não saísse de casa que é uma dona assim fica aquele clima como a gente sabe que acontece nos nossos lares às vezes a nossa orgulho a nossa vaidade a nossa pessoal não permite que a gente mantenha um determinado equilíbrio e nós estamos na família que nós precisamos no momento em que a gente realmente necessita ninguém está ali fora de endereço nós temos os pais ou tivemos no meu caso eu tive os pais que eu precisava nós teremos ou temos os filhos necessários e nenhuma sogra caiu de paraquedas na nossa vida sério né nós estamos no mundo de provas e expiações e somos espíritos reencarnares todas as pessoas que se achegarem principalmente para nós convívio mais estreito é gente que nós temos compromisso passado nós temos compromisso passado e aí vamos ali resgatar de conformidade com a nossa possibilidade porque se a pessoa está nos fazendo mal nos causando muitos constrangimentos nós vamos não dar de braços dados nem ficar aos beijos e abraços mas a gente vai fazer aquilo que o evangelho segundo o espiritismo nos orienta a gente vai orar por aquela pessoa e contrariar em nós toda aquela impossibilidade de revite isso é ser manso ser manso é esforçar-se pelo menos porque ser manso em si mas no evangelho segundo o espiritismo quando vai falar sobre as virtudes do espírita o espírita não alcançou todas as virtudes não é capaz de viver viver todas mas se ele se esforça o esforço que ele faz já é algo de nutriente para o seu espírito já é vitamina já é combustível para o seu espírito porque o esforço hoje eu eu ia falar um palavrão eu falei uma palavra amanhã eu falo uma palavrinha e no outro dia eu não falo nada e vou evitar uma série de coisas tudo é dentro de um processo a gente não vai viver agora o que a gente aspira de mais alto de mais sagrado na sua totalidade mas a gente pode começar a esforçar agora no mínimo os espíritos do evangelho segundo o espiritismo dizem que é no mínimo o esforço e as coisas mais pequenas tem um ditado lá em Minas que eu não sei se tem por todo o Brasil que é de grão em grão que a galinha enxupada então a gente vai fazendo uma coisinha pequenininha hoje duas coisinhas pequenininhas amanhã três coisinhas pequenininhas depois de amanhã e assim por diante vai chegar um momento que a gente vai estar fazendo muita coisa e de papo cheio ou seja nutridos para um dia estar nessa condição de mansos então bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra nós temos um humor e é aqui que começava aqui que começava a palestra não é verdade mas é mas é mas é mas é mas é é verdade porque herdarão para no futuro a terra aí a gente teria que falar de apocalipse tem que voltar lá em Gênesis lembrando os exilados de Capela e percebemos o processo de evolução do planeta terra o que era antes do domínio do fogo 25 mil anos atrás começou o mundo o mundo a sair do mundo primitivo há 25 mil anos atrás quando o homem começou a dominar o fogo e aí depois veio aí a conquista do bronze do ferro né as fundições que favoreceram posteriormente o que nós temos hoje de tecnologia e que nos favorece muito a vida que imaginemos no passado você tinha uma dor e não tinha um Tylenol né imaginou você tinha uma ferida grande grande e tinha que serrar sua perna colocando um torniquete na sua boca e segurando o garoto né sem conseguir sobreviver a gente tem anestesia então nós estamos num mundo bem bem melhor mas essa terra do futuro gente estudando a doutrina espírita vendo que os espíritos superiores vivem nos mundos bem mais felizes do que o nosso aliás até na proximidade do planeta terra as colônias espirituais que se vivem ali já é uma coisa extraordinária nosso lar ainda no umbral na saída do umbral mas ainda está no umbral e olha como se vivem os espíritos lá depois de uma série de mudanças de adotar medidas de justiça e legislações quem lê o livro do nosso lar percebe aquilo vai ser vivenciado aqui na terra do futuro mas aí pra gente estar aqui a gente vai ter que ser manso se a gente não for manso o homem agressivo não vai morar no planeta terra entenderam gente porque a agressividade é um instinto e instinto é coisa mais animalizada não é coerente a um mundo que está se graduando para mundos superiores instinto é para mundos primitivos então se a gente não trabalhar a mansidão em nossos corações no nosso sentimento a gente não vai poder viver no mundo terra o planeta terra porque o planeta terra no futuro no futuro vai ser um paraíso segundo os espíritos e olha a gente vendo não dá só dois minutinhos? não o indivíduo está com conheceu a doutrina espírita ele falou eu vou fazer de tudo para poder melhorar e aí durante trinta anos ele fez campanha disse campanha daquilo trabalhou a caridade estudou fez isso e aquilo e realmente viveu uma vida bem mais tranquila mas que com plenitude de um verdadeiro espírito desencarno chegou no mundo espiritual no mundo espiritual passou-se um tempo e falou ah você agora tem que reencarnar ah mas olha como assim reencarnar? eu não quero voltar para a terra não eu valei por isso ah tudo bem então nós vamos te mostrar o mundo que você vai e aí ok fizeram lá um telão aparecer na frente dele e começou a ver mas esse é o seu mundo e aí aquelas florestas com árvores ciclópicas maravilhosas frutos folhas vegetação aqueles animais lindos e montanhas maravilhosas aquela tonalidade multicolor das flores dos frutos aquela coisa extraordinária e depois deu um mergulho nas profundezas dos oceanos ali daquele mundo peixes corais aquela coisa maravilhosa e tal nossa esse mundo é maravilhoso é para lá que eu quero ir é para lá que você vai ah que maravilha então me permita saber que mundo é esse é o planeta terra o planeta terra é maravilhoso a dificuldade está na nossa ótica de vida é na nossa ótica de vida pois que favorece a ser um mundo maravilhoso as favelas as pobrezas as periferias é tudo de acordo com o psiquismo e obviamente pelo egoísmo daqueles que muitas vezes não sabem compartilhar mas imagine todas as cidades organizadas com toda prosperidade com hospitais com escolas com tudo ruas limpas carros sem dar problemas ninguém agressivo no trânsito todo mundo pode passar é sua vida muito obrigado isso é um paraíso muito obrigado obrigada nossa obrigada obrigada